Bota a hitsound aí. Já tá, só tá a hitsound. Ah tá, ah tá. Tá sem a música. Abaixa, deixa a música nos 5%. Tá. Só preciso escutar ela bem de back. Gakusei, tezumi no ta. Gakusei, kimauno ono ga teru. Hikeiri, sagai, resu, tatu da. Ei, saki, noba, shi, te mo, atoga, nai. Shite, mai, o teru. Ima wa mini, mini, soto, to, hito, yasumi. Kyo wa hito, matu, hito, yasumi. Ashta ma, ii koto, aru yoni. Eu acho que foi. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi, cara.